Você é o pai do Jay. Isso mesmo. E você é a namorada nova do Jay. Tá com medo de nos apresentar. E com razão. Ana, você aceita mais vim? Aceito. Mas você viu como ele agia com ela? Nosso filho tá obcecado. Ela passa, sei lá, uma sensação estranha. Can't get you out of my head. O que tem aqui? Pensamentos, sonhos. Momentos que eu não quero esquecer. E eu sinto uma vontade de ficar com ela o tempo todo. E eu te amo, Ana. E se ele descobrir a verdade? Ficar só com você não é uma opção. Casamento é uma questão de confiança. Não procura saber o que ela não quer contar. Você deve estar com todo o subcultor. Preciso que faça uma coisa por mim. Pessoas traumatizadas são perigosas. Elas sabem que podem sobreviver. Set me free.